Você já passou pela estrada do rasgão Por onde a gente ia ir pra nadar na surte Botar no pé por a beirada do matão Você já viu o açude de manhã E as caixas brancas a margem a pescar Se não perder seu albentão Você já padiou no meio da capoeira Nos dentes com pó do jato bar Dormiu no rancho em cima de uma estrela Correu de vaca, já guiou o carro de boi Colou do posto em cima da cachoeira E no poneio pescar você já foi Já batei aula lá no poço do hangar Já fui ninguém apanhar a ticum Já fui pomba no briga e sabia Você já padiou no meio da capoeira Nos dentes com pó do jato bar Dormiu no rancho em cima de uma estrela Você já padiou no meio da capoeira Sujou os dentes com pó do jato bar Dormiu no rancho em cima de uma estrela Isso aí de Jax! Abraço!